O deserto sobre a terra, ele ouviu Uma voz que chamava do fogo que até o morro O incés, tiras sandálias, este é um lugar santo O fogo de Deus queimou seu coração Fala ao Senhor, eu ouvirei O teu fogo em mim jamais apagarei Chamado na traça, tua voz me atraiu Em tua presença, tudo eu perdi Fechou o palácio, renunciou o Egito Seguiu o chandá, viveu o infinito Com mãos levantadas, abriu o mar E o teu fogo na terra Fechou o palácio, renunciou o Egito Seguiu o chamado, viveu o infinito Com mãos levantadas, abriu o mar Guiando o teu fogo na terra E o teu fogo na terra E o teu fogo na terra Chamava-se, chamava-se Tua voz me atraiu Em tua presença, tudo eu perdi E a alegria dos heróis da fé Se eu vou rezar Pois ouviu o meu som Obedecer E o céu salveu O fogo queimou E nunca mais parou Fala Senhor Eu ouvirei teu fogo em mim Jamais apagarei Chamado na praça Tua voz me atraiu Em Tua presença Tudo eu entendi Queima, Senhor Meu coração Como essa raça Bem me chamar E eu vi na tua Tua voz me atraiu Pra sempre o meu Pra sempre o meu Pra sempre o meu Tua voz me atraiu Foi galeria dos heróis da fé Seu nome está, pois ouviu eu sou Obedeceu e o céu se abriu O fogo queimou e nunca mais parou Fala, Senhor Eu ouvirei teu fogo em mim Jamais apagarei Chamado na praça Tua voz me atraiu Em Tua presença Tudo eu entendi Eu, 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 eu Na cadeia Trouxe ela pra fé Seu nome está Pois ouviu eu sou Obedeceu e o céu se abriu Eu, 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 eu A cadeia Seu nome está Desnudio Obedeceu Em Tua Em Tua Para mais Queim Do Do